A primeira coisa que você tem que saber é assim, o que você está fazendo aqui? Você tem que ter consciência que mortalha não tem bolso, você vai para o mesmo buraco. Então, qual o seu propósito? O que você está fazendo aqui? Então, por exemplo, eu já perdi vários voos. Por quê? Porque eu estava tirando foto, porque não sei o quê, porque eu não queria deixar aquela pessoa estar ali. Algumas pessoas choravam, não sei o quê, então eu presto muita atenção nisso. Então, eu vejo alguns colegas que saem também, ficam com o rei na barriga e a gente tem que se sentir no trono quando a gente está fazendo o número dois. Porque, assim, depende muito das experiências de vida que você passa, por exemplo. Então, se você vê, não sei, eu acho que muita gente, a coisa sobe a cabeça. Mas, por exemplo, quando eu encontro com as pessoas, nossa, você é a mesma coisa, nossa, você é mais magro, nossa, você é mais gordo, nossa, não sei o quê. Você é mais baixo, você é mais alto, não sei o quê. Mas eu acho assim, por exemplo, quando eu vou para algum evento, aquela coisa toda, eu só saio no final. Não é porque eu estou recebendo que eu vou ficar só aquelas duas horas, aquela coisa, se você estiver gostando do evento, eu fico mesmo. E eu vou ficar com aquelas pessoas que estão lá me prestigiando, estão comigo, entendeu? Às vezes eu temo e vou até para a casa das pessoas. As coisas que eu mais ganho dinheiro é justamente... O grano. Não, é assim. Por exemplo, quando eu vou em... Relacionamento aí imediatamente do Big Brother, eu ganhei muito dinheiro fazendo... Indo para a casa das pessoas, não é? A minha mulher gostava muito de você, eu quase acabei o relacionamento, ela ficou horas, noites, vindo nas festas, não sei o quê. Então, aí eu ia para a casa daquelas pessoas, teve cinco, seis pessoas, a vara dentro. Farando daqueles assim, meu filho, porra, dez apartamentos meus, entendeu? Então, aí eu viajei muito, entendeu? E aí, depois do terceiro convite, eu disse, não, moleque, não precisa me pagar mais, não, a gente já é íntimo, me pague só a passagem, no outro dia eu quero voltar para a casa e tudo mais. Então, só não boto uma tinta de coco, que eu não gosto que dar azia.